Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tão bonita Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito vio e pouca letra Mas calma Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tão bonita Cultura é gritar hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura, como eu vou, então é uma corote Gritar hippie, 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 hippie Esses gritos aí sim Tranquilidade 15 Você entendeu que bataram comigo, você já entrou no problema No caso eu vou te picotar em dois Seu pagamento em corpo vai ser morte, pega lá outra quinzena Entendeu? Eu vou te matando, você tá ligado O que eu faço, a rima é bom, você ajoelha e reza Quinzena é numeração, só que cumba a sua morte Leva ela de sete dias, precisa tua quaresma Cê me entende, cê sabe que eu estanco Parece, mas eu sou ponta, cê é só ponta de banco No caso, eu vou te matando, sou titular E cê vai vendo que eu te chuto, agora pular Tá certo, meu mano, que nós te para Já vai pular, porque a plateia vai pular na minha bala Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê, saia da minha frente, cê sabe meu mano que aqui hoje cê não vai ser competente Porque você falou de número, cê tá panguando Te mato e é o meu plano cartesiano Aê, aprende nesse free Cê sabe meu mano que cê não pegou a função de MC Porque cê sabe que aqui eu rimo, já te trago Cê sabe que é só chacina que te mato nessa fita Porque cê sabe que é sem picuinha Cê não é o titular, cê é o banco do banco do banco da cadeirinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Big Mike 15 Big Mike 15 1 a 0, 15 Terminou, começa Vamos lá, família Uh, 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 uh É só um índio bem pesado da tribo que incendeia em sua batalha Daúde! É só um índio bem pesado da tribo que incendeia em sua batalha Daúde! É só um índio bem pesado da tribo que incendeia em sua batalha Daúde! Oh, 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 oh É batalha pra da aldeia, feita índio pra tá aqui Cê sabe meu mano, é matemática no free Falou de numeral, aqui cê tá panguando Que hoje vou te matando, cê sabe, não vai aguentando Porque te corto na metade, cê não acusa Paralelo, epipedo, te mato, cê é hipotenusa Aê, cê não entende, cê sabe, surpreende Aqui no freestyle cê não é potente Porque cê não é MC de junção Cê sabe mano que você não tem argumentação Porque não tem a pigmentação Te mato, te corto em pedaço, você vira MC de fração Aê, só que cê não tem potência pra bater comigo Hoje tá fudido, cê procura amigo porque cê correu perigo Parceiro não aguenta, tá aflito Hoje cê perdeu porque batalhou comigo É plano cartesiano, o breco só trajetória Minha vida é uma parábola Porque eu sempre tô na moral da história Sacou? Não dá pra entender, esse é o fim René, descarte suas ideias ruins Falei de futebol, aqui é pelo amor Ele é René, descarte, eu sou René Junior Não sei se cê entendeu, tô sempre no volante E eu vou te brecando porque é insignificante Hipotenusa, cê sabe que eu tô ligeiro Sabe que eu vou te batendo porque eu sou verdadeiro E o que eu faço aqui é tipo um marreteiro Te quebra em dois e te duplica porque não chega cadeto No caso esse é o contexto Te bato mano, nem preciso contexto Porque sinceramente mano, eu vou te atacar Que novamente eu falo que não atacou direito Só fez o blá 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 Terceiro! 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 Terceiro round, 15 começa, bate e volta, sinistrão Quem quer que é terceiro round, é muito louco, grita Segue! Segue! Você quer falar de catete, tem a resposta Vou medir o ângulo do seu raio Porque seu diâmetro é uma bosta Aê! O venta na função é cilíndrico Sabe meu mano que eu te batendo no E-35 Raio e diâmetro, aqui eu tô com os meus Se se trata de raio, fecha o círculo, eu sou Zeus Entendeu? Só que eu sou feroz igual lobo Fez teu círculo de Zeus, virou círculo de fogo Se é aqui, juro de Deus, aqui é o alvoroço Sou perfiladão de raio, o seu tá no meu bolso Aê! Levei embora, cê tá fobando Cê sabe, não tá aguentando, o 15 tá te matando Demorou, só que agora já sucumbiu Eu sou Poseidon, você é só moleque juvenil Não sei se cê entendeu, agora sua casa cai Cê é Percy Jackson, perdeu, agora pede bem só o pai Cê pode ser Poseidon, aqui vou te explicar Poseidon não chega perto dos pés de Emanjá Aê! O oceano é meu, cê tá fambando Cê sabe, cê é oferenda que eu já tô devolvendo Eu sou uma coisa que eu não tô assimilando Corta da sua religião e as outras tá desrespeitando Uma coisa que eu faço, não se esqueça Posso não chegar aos pés, mas eu sempre faço sua cabeça Cala a boca, que é sei lá dainha Respeito toda a religião, mas como foda eu sempre exalto a minha Aê! Respeito a sua, respeito a minha Que sei lá dainha, respeita senão cê perde a linha Exatamente, eu causo seu suicídio, exalto a sua Por isso até hoje tem português colonizando índio Entendeu meu parceiro que eu faço direito É uma questão de aceitar, é uma questão de respeito Palmas pra essa batalha! Eita danaro, tá difícil Gritem pra um só com muita força Pra ficar fácil pra nós entender aqui de cima, beleza? Vamo lá! Barulho para as rimas do 15! Goal! Big Mike! Goal! Vamo facilitar mano Mãos para quem gostou das rimas do 15 Erga a mão quem gostou das rimas do 15 Mãos para quem gostou das rimas do Big Mike Fica levantar pro Big Mike Fica levantar pro Big Mike Fica levantar pro Big Mike 15 finalista! Centro! Palmas pro Big Mike Tchau, tchau, tchau.